Eu estou aqui com a Edna que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Edna? Fala pra mim. A bronca é o seguinte, na esquina do Oratório, aqui no ponto final do ônibus Moca Brás, com a Rui Capergim, tem um aluncoado de lixo. Os moradores do local jogam pneus velhos, sofá, resto de construção, tudo que aparece eles jogam ali. E aquele lixão não sai dali, está sempre ali e cada dia aumenta mais. Na verdade é um ponto viciado, quer dizer, a prefeitura limpa, o morador coloca. E a gente acaba naquela dúvida. Coloca porque tira ou tira porque coloca? Coloca porque o pessoal não tem responsabilidade civil e acha que ali é um lixão. Nós temos que atravessar pela rua, porque não dá pra passar ninguém na calçada. Principalmente na hora da missa, que o pessoal vai de idade, passa por ali, é caminho do lado da igreja São Carlos Borromeu, então... E aqui na Moca existe o chamado ecoponto, aquele local onde você pode descartar um metro cúbico de entulho ou de material inservível por dia. Existe um lá na Bresser, debaixo do diaduto da Bresser. Eu não sei que aqui na nossa região não existe. Essa era uma briga boa aqui na Moca, pra gente ter um ecoponto, não sei. Porque o ecoponto, você pode descartar um metro cúbico, uma caixa d'água de mil litros por dia, gratuitamente, só que você tem que levar até lá o material. Aí você evita de colocar na rua. Mas o que acontece? Muito pessoal troca o sofá no final do ano. Tá barato. Tá cheio. Onde ele vai pôr o sofá? Na esquina. Na esquina. Isso. Ele fez uma... O Catabagulho tem passado por aqui, tem sido avisado pelo jornal, mas só que isso só não resolve. A quantidade é muito grande. E o Catabagulho... Eu acho que deve estar muito barato o sofá, porque o pessoal tá jogando sofá e móveis fora adoidar. É, eu passo por diversas vezes ali, tenho notado aquele lixão. É um ponto viciado aqui na região. Tinha, tinha inclusive dois caminhões de frutas ali, que foi reclamado e foi retirado. Que tava assim, juntando mais caminhões velhos parados e quebrados no local. Que eles faziam um ponto ali pra venda de fruta, né? É, fazia ponto, mas assim, um dos caminhões tava totalmente quebrado, parado, inativo há mais de 3, 4 anos e só servia pra de noite gente desocupada dormir lá dentro. Entendi. Então tá fazendo um ponto de vício ali de droga. Então essa é a bronca. Na subprefeitura da Moca, vamos dar atenção a esse ponto viciado, repete pra mim, que tá na esquina... Da Rua Itapejico à Rua Oratório, no ponto final do ônibus Moca Brás. Essa é a bronca. Obrigado pela tua bronca. Obrigada.